Olá, tudo bem? Voltando aqui a mais um vídeo, dessa vez a segunda parte do vídeo sobre os anos 80. Mas por que doar parte? Por que doar parte? Porque é um problema, né? Os anos 80 foram anos terríveis. Bom, antes de eu começar, quero agradecer o apoio de todo mundo que está falando, está ligando, reforçando aqui que eu prefiro muito mais os elogios às sugestões. Pode dar sugestão também, não tem problema não. Agora, tem uns haters aí já. Já tem um hater. Quando você tem hater, você já começa a fazer sucesso. Eu estou fazendo sucesso! Eu tenho haters! Uhul! É uma só. Não sei a idade, uma menina, uma só, que não gostou muito do Big Boy, mas eu vou falar sobre isso depois, tá bom? Eu quero agradecer e quero dizer o seguinte, eu não tenho aqui a melhor imagem, isso bem que é boa, hein? Eu não tenho o melhor microfone, isso bem que é bom, mas eu tenho o melhor conteúdo para dar para você. Eu tenho, realmente, aquilo que eu falo para os alunos e para todo mundo que está querendo fazer um canal, ou no YouTube, ou podcast, não importa onde você vai gravar, sabe? Não importa o que você vai fazer, como vai ser feito isso, o que importa é o conteúdo, é o que você vai dizer e cai entre nós, né? Realmente é o mais difícil, é o mais complicado saber exatamente o que você vai falar, o que você vai... enfim, é... é isso, é isso, é isso. Bom, então eu queria começar agora esse nosso final dos anos 80 até 92, por aí, tá bom? E vou contar também algumas coisas super legais que aconteceram nos anos 80, tá? Coisas que você, assim, talvez já tenha ouvido falar, mas não tenha ainda prestado atenção, não tenha ainda se ligado de como foi importante para a gente, principalmente a comunicação, tá? Então, não é uma aula, não é um bate-papo, eu quero só que você se espelhe no meu... assim, na minha história, também para fazer a sua história. E não importa a sua idade, ok? Você pode... eu tinha 13, 14 anos, me apaixonei por rádio e comecei com rádio com 17. Não precisa você fazer isso. Ah, já passei dos 20. Nananana, pode ter 80. Quer fazer rádio? Quer fazer comunicação? Nenhum problema. Você tem um celular na mão? Tem a internet? Então, qual é o problema, né? É só você começar a fazer, tá bom? Vamos lá, então. O que aconteceu nos anos 80, que eu lembro, foi 85, né? 85 foi, para mim, a minha entrada na Transamérica. Mas também aconteceu um lance muito interessante, principalmente para quem mora aqui na região sudeste, foi o Verão da Lata. Tu lembra disso? Já ouviu falar? O Verão da Lata foi o seguinte, um navio chamado Solana Star, com 15 mil latas de maconha, veja bem, não são mil latas, nem 5 mil latas, são 15 mil latas de maconha, vindo da Indonésia. Aí, de repente, a polícia sacou, ia dar um bote no navio. O que os caras fizeram? Pegaram as latas e... Jogaram as latas no mar, tipo assim, as 100 milhas. Não sei o que é 100 milhas, não. Não sei, metros, quilômetros, não sei, não. Se você souber, me diz. Mas 100 milhas daqui da costa, as latas vieram onde? Vieram para Copacabana, vieram para Ipanema, Leblon, Barra da Tijuca, até em Guarapari. Acharam lata de maconha. Ficaram assim, acharam lata de maconha dois anos depois. E tudo fechado. Hermeticamente fechado. E dizia que a maconha era da boa. Eu não provei. Não provei porque não é a minha praia, tá? Mas não gosto de ficar fumando, não gosto. Mas eu prefiro beber. Quem me conhece sabe que a cerveja é o meu fraco para sempre, né? Aí os tripulantes jogaram tudo no mar. E se jogaram no mar e fugiram. Agora, quem ficou no navio? O cozinheiro do navio. Olha que beleza, coitadinho, né? Foi preso. O cozinheiro. Quem se deu mal nessa história toda? Foi o cozinheiro. O cozinheiro ficou preso. O único tripulante que não fugiu. Foi o coitado do cozinheiro. Bom, claro, né? Que prontamente foi detido pelas autoridades. E as latas continuavam chegando. Foi aí que a Transamérica resolveu fazer uma promoção. Promoção da lata. Terrence Train Darby. Lembra dessa música? Wishin' Well. Ou tem Sign Your Name também. Do Terrence Train Darby. Não sei se é Darby ou Darby. Não sei. Não importa. E aí a gravadora comprou umas latas, assim, tipo 50 latas. E colocou CD, colocou camiseta, colocou adesivo, colocou um monte de coisa do Terrence Darby. E a Transamérica também colocou um monte de prêmio ali dentro da lata. E a noite o pessoal foi distribuir, cavaram, enterraram as latas na orla do Rio de Janeiro. E ao longo da programação os locutores ficavam falando. Tem mais uma lata no posto 5, assim, 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 em Copacabana. Logo depois do Hotel Otton. Tem isso quase no posto 6. Cara, você imagina isso? Que maneiro. Foi legal, cara. Aí, quando amanheceu o dia, já tinham umas 15 latas encontradas, né? E dizem, eu não sei, que tem lata escondida até hoje, né? Como foi uma grande novidade, assim, foi uma grande novidade da gravadora. A gravadora resolveu presentear a gente também com as latas. Mas não com as latas do Terrence Tram Darby, né? As latas do cozinheiro, entendeu? É, foi. Então é isso, quer dizer. Muito doido isso, né? Acontecia isso, acontecia. Você veja bem. Não tinha nenhuma, nenhum marketing, sabe? Nenhuma trilha a ser seguida, não. A gente fazia assim, conforme dava na telha. Então, a Transamérica tinha muito isso. Não tinha marketing. Deu certo, né? Eu acho que hoje não daria certo. Mas também, a Rádio Cidade também não teve marketing e deu certo. Mas hoje não daria certo. Ah, por que não daria certo? Porque hoje é muito segmentado. Tudo depende hoje também da rede social, etc, etc, etc. A minha história com a Transamérica terminou cinco anos depois. Em 1990. Quando eu fui para a Rádio RPC. Por que eu fui para a Rádio RPC? Porque a Transamérica passou a ser uma rádio muito automatizada. E eu era quase um robô. Eu não podia mais falar aquilo que eu pensava. As minhas besteiras, né? Porque eu falo muita besteira, né? Vamos combinar. Eu não podia falar muita besteira. Eu não podia tocar a música que eu quisesse. Não que eu quisesse tocar a música, mas eu podia mudar um pouco a programação. Não podia mais nada. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateado. Fiquei chateado porque eu tinha que seguir uma trilha. Eu tinha que botar a trilha tal para falar. Depois de cada música, eu tinha que dar a hora. Depois do sinalzinho da hora. A leitura da nota jornalística só podia ser depois da terceira ou quarta música. Ah, não. Estou fora. Aí começou a... Enfim, eu tinha que obedecer tudo. Não tinha mais improviso, entendeu? Aí eu fiquei bem... Falei, ah, vou embora. Aí pedi para sair. Pedi para sair e... Assim, nem imaginei. Logo que eu saí da Transamérica, eu entrei na rádio RPC. RPC. Rádio Paulo César. Tá? Vou explicar isso aí. Para quem está apenas ouvindo o áudio, eu acabei de beber um gole d'água na minha super garrafinha bonitinha. Então, o cara chamado Paulo César, que tinha trabalhado na Rádio Globo, tinha sido diretor da Rádio Globo, Paulo César, ganhou no canal, se comprou lá da Rádio Nacional, ganhou, não sei, uma tramóia lá que ele acabou ficando com o canal da Rádio Nacional 100,5, que era da Rádio Nacional, passou a ser dele e ele montou a Rádio Paulo César. Para não ficar Rádio Paulo César, ele botou Rádio RPC. RPC. Rádio Paulo César. RPC. Ah, Rádio RPC. É isso. E aí o pessoal ligava perguntando o que era RPC, a gente falava, é rádio pra caralho, rádio pra cacete, rádio pra caraca, mas então, enfim, não era isso, era Rádio Paulo César. E foi no início dos anos 90. Paulo César já era uma figura conhecida do rádio porque foi coordenador e diretor da Rádio Globo, tá? Agora, assim, as reuniões com o PC eram fantásticas, porque o cara era um marketing pessoa e tinha também dois filhos, um cuidava mais da parte administrativa e o outro da parte artística, né? E o da parte artística era tão louco quanto a gente, assim, parecia até normal, nem parecia que tinha dinheiro. Era muito maneiro, o cara era muito maneiro, a família era muito maneiro, muito doida, né? Porque fazer uma rádio no Rio de Janeiro tem que ser muito doido, né? Então ele fez, foi bem legal, foi bem bacana. Agora, as reuniões com ele, eu me lembro das reuniões no PC, às vezes ele puxava um charuto e ficava fumando na reunião. A gente quase não via ele por causa da fumaça, né? Não, mentira, isso não. Mas assim, era muito maluco, ele era muito espontâneo, sabe? Muito espontâneo. Um homem de marketing, um homem de marketing. E aí, eu, mais uma vez, estava lá de manhã, acordando o Rio de Janeiro, falando... Vamos lá, informação e música pra você aqui na Rádio RPC, agora tem um rock e pop do bom! E aí tocava alguma coisa tipo o Smith, o Dave Smith, Heaven knows a Miserable Now, essas coisas assim, né? Então, eu fui muito feliz lá na RPC. Aliás, eu acho que eu fui muito feliz em todas as emissoras de rádio que eu trabalhei. E, novamente, uma equipe unida passou a ter briga por conta de desunião, por conta de salário, tratamento, ego inflado, sabe? Eu digo que ego inflado e inflamado também, tinha muito ego lá, inflamado. E aí eu ouvi uma coisa muito maluca, que foi a rádio bateu no teto. Eu falei, ah, meu Deus, o que houve aqui com a rádio? Não, não era nada disso. A rádio bateu no teto significa não tem mais pra onde subir. A rádio já consumiu todos os ouvintes naquela faixa etária, que ela se propôs a trabalhar, e não tem mais. Pra isso acontecer, a gente tinha que fazer uma outra rádio, tocar uma coisa mais popular pra rádio crescer, e aí a rádio ia perder tudo aquilo que conquistou, ou alguma boa fatia do que já tinha conquistado. Então, melhor não. Melhor não perder nada e deixar como tá. E aí o Eduardo pediu demissão, falou, ah, então eu vou sair pra deixar a direção à vontade. Eduardo, que eu me digo, que eu me refiro, é Eduardo Andrius. Eduardo Andrius, o mago do rádio da década de 80 e 90, e que botou, assim, muita rádio, tirou do limbo muita rádio e colocou em primeiro lugar. Uma dessas foi a Transamérica, foi a Cidade, ele que criou o Cidade da Idéz, ele que fez a nova versão da Cidade, depois da primeira versão especial. Ele que, gente, Eduardo fez muita coisa, tá? Muito importante, Eduardo, na história do rádio recente do Rio de Janeiro. Bom, então, se os donos e os diretores da rádio quisessem mudar a rádio porque bateu no teto, melhor pra todo mundo, caso contrário, mudar de nome, segmento, deixar de ser... Bom, então aí a rádio RPC chegou no teto e não havia mais nada pra fazer, né? Bom, então deixa eu falar uma coisa aqui que eu lembrei. Lembra que eu falei lá atrás que não segue uma narrativa? O livro não seguiu uma narrativa, não seguiu uma ordem cronológica. E o vídeo também não vai seguir, o áudio também não vai seguir uma ordem cronológica. Então, de 1992, vamos pular para 2012. 2012, as voltas com o Facebook lá, pô, Facebook maneiro, que coisa legal. Pô, saiu ali aquele outro, que eu não lembro nem mais o nome, entrou o Facebook, o Facebook é muito bom, papapá, papapá. Vou entrar num grupo que trata do meu assunto preferido, o assunto rádio. Aí eu falei, ah, cara, que legal, rádio, né? Todo mundo se dando bem. Ei, todo mundo se dando bem, não. Aí o bicho pegou, aí o bicho pegou porque aí eu comecei a ficar indignado com algumas coisas. Coisas que eu ouvi no grupo, que eu li no grupo, que eu fiquei impressionado. O Big Boy foi contratado para dirigir a Rádio Mundial. Hã? Não! Nunca! Talvez se ele fosse convidado, ele jamais aceitaria, jamais aceitaria. Não, 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 Big Boy era artístico, puramente artístico, não vai dirigir rádio nenhuma. Outra coisa, Big Boy morreu de overdose. Não! Só se fosse overdose de fantaúva. Porque o cara não bebia, não cheirava, não fumava, ele só queria tocar música boa. Big Boy só queria se divertir e divertir os ouvintes. Mas nada, na verdade era um garoto, era um grande garoto. Era muito bom, muito culto. Outra coisa, a Transamérica levou uma multa em 1985 porque falava muito palavrão. Mentira! Quem vai falar palavrão e levar multa, pô? É ruim, então quem ia multar por causa do palavrão? Não tem como, não tinha mais ditadura, meu filho. Entendeu? Então ele botou isso lá. Agora, uma outra coisa que quase me fez rir, né? É que a RPC-FM era sigla para Rádio Pra Caralho. Não era, né? Era Rádio Paulo César, mas a gente falava para o... Quando o ouvinte estava de saco cheio, na verdade, quando a gente estava de saco cheio do ouvinte, ele perguntava, o que é que é RPC? O que é que é RPC? Rádio pra caralho! Aí eu falava, nossa, que risco, que agressão, né? Mas era assim, a gente ia... Dizer isso era meio perigoso, né? Uma rádio, uma rádio... Aí o cara, né? Não dá. Mas isso aqui é o seguinte, tudo isso que eu falei do Big Boy, essas mentiras que a gente ouvia lá no Facebook, que houve ainda, né? Estava começando o Facebook e a gente não imaginava que ia dar o que deu, né? Assim, tanta fake news, tanta coisa errada aconteceu nas redes sociais e acontece ainda, né? Então, você imagina o que eu falei agora aqui no ouvido de um estudante de rádio. Até porque a história do rádio é folclórica, né? O rádio brasileiro, meu querido, é um folclore, né? O padre, um padre, dois metros de altura, todo vestido de preto, dizendo que ainda ia falar com alienígena. Cara, isso é muito maluco, né? O rádio não podia ter dado certo, não, né? A confusão toda foi essa. Então, essas coisas absurdas que se alguém ouve é capaz de acreditar mesmo, né? Além dessas barbaridades que eu ouvia, eu ouvi também assim, quer ver? Ah, na minha época eu não tinha isso. Eu dirigia rádio tal e na minha época a rádio era um sucesso. Meu doce querido hater. Vamos lá. Você dirigiu a rádio em que época? Primeiro. A época mudou. Hoje, por exemplo, eu coordenei a Globo FM durante muito tempo. Se hoje eu fosse coordenar a mesma Globo FM, eu teria que me vincular automaticamente ao digital para fazer isso acontecer. Mas o pessoal, não, dá vontade de pegar a rádio. Então, toma aqui, ô infeliz. Toma aqui a tua rádio. Vai fazer as besteiras que você fez lá, que deu certo, porque aquelas besteiras... Estou teço. Você sabia que eu estou teço, né? Vai fazer as besteiras que tu fez lá, porque lá tu fez besteira, mas o rádio ainda era absoluto. Então, não importava muito a besteira que tu fez, não, porque o que aconteceu é que todo mundo ouvia rádio. Hoje, não pode mais fazer besteira. O ouvinte hoje não é imbecil, como era lá, porque não tinha mais nada para ouvir. Essa é a verdade. Hoje nós temos muita coisa para ouvir, muita série para ver, muito de internet para curtir, muita coisa, muito aplicativo, muita conversa. Então, o rádio hoje está lá, na mesma prateleira de todas as outras mídias. Eu quero ver você, que fala para caraca, se você hoje ia fazer o mesmo rádio que você fez. Sabe por que não ia? Porque você mal sabe passar um e-mail. Eu não estou mandando recado para ninguém, não. Estou generalizando mesmo. Assim, e-mail, vai passar e-mail? Não sabe passar e-mail. Vai dirigir rádio hoje, sem saber o que é digital? Ah, primeira coisa, não vai acreditar. Eu não gosto de WhatsApp, tem que trazer ligação. Está ferrado, está ferrado. Ah, para mim, é o bom e velho rádio. Ih, coitado, é isso. Eu já, assim, dobro o... O que eu dobro? Eu dobro o... Eu, sei lá, não sei como é que é. Eu esqueci agora o dito popular, né? Já corto um dobrado. Lembrei, lembrei há pouco. Já corto um dobrado, tendo a minha vida social, né? Mas a sorte que eu tenho alunos que me abrem os olhos, que falam ao professor, não, já mudou, é assim. Meus filhos, principalmente a minha filha, falam muita coisa para mim. E quando eu percebo alguma coisa, eu chego perto e pergunto, o que está havendo aqui? O que é isso aí que está falando? Então, a gente tem que ficar muito atento. Muito atento, muito atento. E eu, assim, tenho a certeza que eu fico muito atento e dou conta disso porque eu gosto da tecnologia. Eu gosto da informação. Eu gosto da mudança da comunicação. E muita coisa aconteceu com a mudança de comunicação. Mas aí, quando eu falei do big boy, eu lembrei agora de uma menina, não sei se é fake, mas é uma hater. Aí eu fiquei tanto feliz porque ganhei uma hater. Pô, quando você ganha hater é porque a coisa está começando a emplacar, né? Então, tem muita gente falando, muita gente ouvindo o podcast, muita gente vendo o vídeo por aqui. E eu ganhei uma hater. E ela falou assim, Ai, Rui, chamou-lhe Rui. Ai, Rui, eu não gostei muito do big boy, não. Ai, cara chato, voz chata, é, minha querida, hater amada, idolatrada, salve, salve. Vamos lá. Não é para tu gostar do big brother, não. Big brother. Tudo bem. Está valendo também. Não é para tu gostar do big boy. De repente gosta do big brother. Mas não vai gostar do big boy porque passou. 1973, 74, o que tu tem que gostar? Aliás, eu vou falar uma coisa para você, doce, amada hater. Antes de você nascer, já existia a humanidade. Então, bem capaz de você ouvir uma música dos anos 30 e achar feia, achar brega, né? Bem provável. Bem provável você ver alguém, alguma foto de algum narrador, de algum ator da década de 40, 50 e achar feio, brega. Mas a sua avó se apaixonou, hein? Já era crush da sua avó naquela época. Então, não tem essa história. Ah, não gosto do big boy porque a voz dele era chata. Não tinha ninguém fazendo isso, garota. As pessoas faziam isso? Não. Ele que fez. Ele que abriu a porta para toda a popularidade de Beatles, para toda a popularidade dos Rolling Stones, para toda a popularidade do rock and roll aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele foi muito importante. Assim como foi importante a rádio Marínque Veiga. Assim como foi importante a rádio nacional, a rádio Globo, a rádio Tupi, é importante até hoje. É tudo muito importante. Não adianta você falar assim, ah, naquela época era muito feio, muito bravo. Era aquela época. Provavelmente, muita coisa que a senhorita Reiter gosta hoje, mais tarde vai achar brega. Entendeu? Mas isso serve para a gente estudar, para a gente saber como é que funciona. Então, não adianta você reclamar comigo, não. Não adianta você reclamar comigo. Passou. E ninguém fez nada por sua causa, não. Fizeram porque tinham que fazer. O senhor Newton, quando começou a fazer rádio, não fez rádio para ficar famoso, não. O Newton, quando entrou no rádio, ele sempre teve uma voz muito pequenininha. Então, ele veio da rádio Tamoio, contratado pela rádio Globo, para tocar música para jovem. Porque ele tinha acesso a discos que ninguém mais tinha, só ele tinha. Então, o que ele fez? Ele foi contratado pela rádio Mundial, do Sistema Globo de Rádio, para botar uma programação mais jovem. Só que ele reclamava que os locutores, naquela época, não sabiam falar inglês. Não era necessário. Então, o que ele fazia? Subia lá e falava para o diretor. Ô, diretor, pelo amor de Deus, os caras não falam em falar inglês. Então, faz você o programa. Eu? É. Faz você o programa. Mas a minha voz não é boa, eu não tenho talento. Tenho, vamos criar um personagem. Aí, criaram um big boy. E ele começava, aquela vozinha dele, meio estridente, tudo que para a época fez o maior sucesso, né? Hello, Crazy People, aqui fala Big Boy, apresentando o som da pesada Beatles. Aí, tocava Beatles, tocava rock and roll, tocava tudo isso. Às seis da tarde, dava eco no Rio de Janeiro. Foi muito importante, Big Boy, foi muito importante. Aliás, eu vou falar para você, eu vou dar spoiler. O próximo capítulo, o próximo episódio, vai ser sobre Big Boy. Big Boy e a escola de rádio. Então, minha querida e amada, salve, salve, idolatrada, hater, faz serviço de casa. Conheça o Big Boy, conheça a Rádio Cidade, conheça a Rádio Nacional lá de trás. Conheça tudo, conheça como eram as rádios, novela. Se você quiser, se matricule na escola de rádio. Aqui na escola de rádio, a gente não ensina só a falar. Aqui na escola de rádio, a gente ensina também a sentir o prazer em comunicar. Não é mais um curso de locução, é um curso de comunicação. E para quem não sabe, além de bonito, eu sou também diretor da escola de rádio. Gente, olha só, próximo bloco, próximo bloco não, é rádio é isso, né? Não, próximo bloco não perca, não. No próximo episódio, vamos falar de Big Boy. Isso, Big Boy foi uma pessoa muito importante. A rádio goste ou não. Eu falei para você que eu ia falar algumas coisas, ia tocar no assunto dos anos 80, né? Uma década marcada por muita mudança. Mudança significativa em várias esferas, várias áreas. A tecnologia marcada pela revolução, surgimento dos primeiros computadores pessoais. IBM e também logo depois a briga da IBM com a Macintosh. E foi muito legal, né? Começou nessa década aí. A Guerra Fria. Guerra Fria. Vai ter uma bomba, uma guerra nuclear. Vai ter uma bomba, ninguém tinha bomba nenhuma, mas falava todo mundo, todo mundo ficava com medo. Eu ficava com medo, danado. Bom, em 1989, se não me engano, o muro de Berlim, né? Berlim Oriental e Berlim Ocidental, ele foi derrubado. Importante pra caramba. Lembra da MTV? A MTV mudou a forma de você ver televisão, ver clipe, consumir música. A MTV foi muito importante. Mudou a forma como os clipes eram feitos, como a música era produzida, e como a música era consumida e comercializada. MTV, importantíssimo. Meio Ambiente começou aí a onda da consciência ambiental, né? Assim, só pra você ter ideia, né? Agora, o surgimento da internet também foi nessa década de 80, que não tinha muito. Mesmo chegou em 90 e alguma coisa aqui no Brasil, 95 ou 94, se não me falha a memória, né? Mas se popularizou mesmo assim nos Estados Unidos nos anos 80. Agora, tinha muito fórum, né? Muito fórum de discussão, tinha e-mail. Ah, telefone celular, um tijolo desse tamanho que você levava assim. A bateria era uma sacolinha, era uma bolsa que você levava. Assim, o celular foi inventado no final da década de 70. Aqui no Brasil só chegou em 90 e alguma coisa, 94, 95, por aí. Mas nos Estados Unidos, a gente já via filme do cara falando do telefone do carro. Fala, meu Deus, como é que isso vai chegar aqui, né? E aí chegou o rádio, o celular hoje é popular, né? É muito popular. Videocassete, as videolocadoras também eram uma beleza. O videocassete você gravava o programa no rádio, não era um demanda, não. Tu tinha que gravar. Programar pra gravar, depois tu via quando chegava em casa, né? Também revolucionou a maneira que a música era consumida, que o programa era consumida, que as pessoas consumiam mídia na televisão dessa forma, botando pra gravar e ir lá. Fim de semana você podia pegar dois vídeos, dois vídeos na videolocadora e entregar só segunda-feira. Foi muito significativo. E logo depois dos anos 90 vieram a minitorização. Ih, eu tô errando falar isso, não. Minimizou. É, mais fácil, né? Tudo ficou miniatura. Minitorização nas coisas, né? Então ficou tudo muito menor, muito melhor, eu acho. E aí o vinil começou a sair de cena pra entrar o CD, depois veio o DVD, o videodisco. Lembra? Um LP desse tamanho, era lindo aquilo. Aquilo não pegou muito não, né? Mas os anos 80 foram fantásticos. Principalmente pra comunicação. Pra comunicação foi muito legal. Gente, é isso. Muito obrigado mais uma vez pela sua paciência, pelo seu recado lá no YouTube, pelo seu recado no Spotify, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Acabei então a época dos anos 80. Vamos começar agora nos anos 90 e eu vou falar de Big Boy. Hello, crazy people! Big Boy, o dono danado. Era o dono dos horários da noite na rádio mundial. De seis às sete, só dava o cara. Era muito legal. E ainda tinha sábado. Covering Club. Covering Club era só com músicas dos Beatles. Não gostava muito dos Beatles, mas eu ouvia porque o Big Boy era um cara muito interessante, muito genial, muito legal. Com certeza, muita gente bebeu dessa fonte do Big Boy. Inclusive, eu tenho certeza que Carlos Tausend, quando pensou em fazer a Rádio Cidade aqui no Rio de Janeiro, em 77, pegou muita ideia do Big Boy. Já vou eu de novo. Do Big Boy. Aí o que acontece? O Big Boy não viu a Rádio Cidade. O Big Boy faleceu meses antes de entrar no ar a Rádio Cidade. Ele faleceu em dezembro e a Rádio Cidade começou em maio. Inclusive, eu estou fazendo esse vídeo já depois do dia 1º de maio de 23, que a Rádio Cidade já fez 46 anos. Daqui a pouco a Rádio Cidade faz 50 anos, meu amigo. Eu nunca me esqueço. Eu, pequenininho, com 13, 14 anos, andando no sol, no subúrbio do Rio de Janeiro, lá perto da rodoviária. Para quê? Para visitar os estúdios da Rádio Cidade. E a minha vida mudou para sempre. Um grande beijo para você. Muito obrigado. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Você que não viu ainda os outros capítulos no YouTube, você que não ouviu ainda no Spotify, vai lá, vê tudo, ouve tudo, porque está super legal, tá bom? E qualquer dúvida que você tiver, manda para cá. 2-1-2-2-2-5-5-7-9-4 é o nosso WhatsApp. 2-1-2-2-2-5-5-7-9-4. Um beijo para você. Até a próxima, até a próxima sexta-feira, às 10 horas, com mais um vídeo aqui no canal. Tchau, tchau.